Olá, meu nome é Aline Floerner, professora e criadora do método QR2 de estudos por questões. Hoje teremos aulas de questões de língua portuguesa. Banca CESP, SEDUC, Conhecimentos Básicos, 2018. Por que falharam os programas de formação? Talvez porque se tenha insistido na crença da transferibilidade linear de saberes pretensamente adquiridos. Talvez porque se tenha esquecido que o modo como o professor aprende é o modo como o professor ensina. Sem prejuízo da correção gramatical do texto, a locução por quê poderia ser substituída por porquê no trecho. Por que falharam os programas de formação? Item errado. Esse porquê é separado e sem acento, pois temos uma interrogativa direta. O porquê, junto e sem acento, é conjunção, como ocorre na resposta da pergunta. Banca CESP, Superior Tribunal de Justiça, 2018. Julgue o item a seguir. Considerando esses pressupostos como obviamente ligados à noção ocidental de dignidade humana, que se diferencia das de outras culturas, a pergunta a ser feita é Por que a universalidade dos direitos humanos é uma questão que se tornou tão inflamadamente debatida? Item errado. Temos uma interrogativa direta, com ponto de interrogação. Então devemos usar porquê, separado e sem acento, pois não está antes de pausa. Banca CESP, Supremo Tribunal Militar, 2011. A regra de acentuação gráfica que justifica o emprego do acento gráfico em aeroportuário é a mesma que justifica o emprego do acento gráfico em aeroportuário é a da paroxítona terminada em ditongo. Não é a mesma que justifica o emprego do acento na proparoxítona meteorológica. Banca CESP, PRF, Cargo Agente Administrativo, 2012. As palavras polícia, rodoviária e existência recebem acento gráfico porque são paroxítonas terminadas em ditongo crescente. Item correto. Polícia, rodoviária e existência são paroxítonas terminadas em ditongo. Observação. Não se preocupe com essa classificação, porque tanto o crescente quanto o decrescente são acentuados. Ditongo. É o encontro de uma vogal com uma semivogal. Ditongo crescente. É aquele que cresce em termos fonéticos. Vai da semivogal para a vogal, da átona para a tônica. Banca CESP, PGE, Cargo Analista Judiciário de Procuradoria, 2019. O emprego de acento agudo nas palavras juízo, extraídos e período justifica-se pela mesma regra de acentuação gráfica. E tem errado. Juízo, extraídos, são acentuadas pela regra do hiato. Período é acentuada por ser proparoxítona. Banca CESP, FUB, 2015. Em relação ao fragmento de texto acima, julgue os próximos itens. Os acentos gráficos das palavras PAÍSES e POLÍTICAS têm a mesma justificativa gramatical. E tem errado. PAÍSES traz um itônico em hiato. POLÍTICAS é proparoxítona e por isso acentuada. São justificativas gramaticais diferentes. Banca CESP, POLÍCIA CIVIL, 2016. Julgue. O vocábulo período é acentuado em razão da regra que determina que se acentuem palavras paroxítonas com vogal tônica I, formadora de hiato. Período é acentuada por ser proparoxítona, regra do hiato. Acentua-se I, E, U, tônico, formando hiato com sílaba anterior. Banca CESP, TRT, Técnico Judiciário, 2013. Os vocábulos, juízes e PAÍS são acentuados de acordo com regras de acentuação gráfica distintas. E tem errado. Juízes e PAÍS são acentuados de acordo com a mesma regra. Regra do hiato. Banca CESP, PF, CARGO ESCRIVÃO, 2018. Os peritos não intervêm antes da sentença para fazer um julgamento, mas para esclarecer a decisão dos juízes. Subentende-se a forma verbal intervém logo após o vocábulo MAS em MAS para esclarecer a decisão dos juízes. Item correto. Intervém está com acento diferencial porque concorda com peritos, termo plural. Intervir é derivado de VIR. Ambos caem na regra do acento diferencial de número e recebem esse acento circunflexo. Banca CESP, FUB, CARGO ADMINISTRATIVO, 2013. Mas verbas têm de se traduzir em mão de obra qualificada. A forma verbal TEM recebe acento gráfico para indicar o plural. Item correto. Os verbos TER e VIR recebem acento diferencial de número. Por exemplo, a verba TEM, singular. As verbas TEM, plural. Banca CESP, CARGO DIPLOMATA, 2018. Segundo preconiza o novo acordo ortográfico, o vocábulo CONTRASENSUS é grafado conforme as mesmas regras que antissocial. Item correto. Quando o prefixo termina em vogal e a palavra seguinte começa em consoante, não deve haver hífen. Se a letra após a vogal for R ou S, esta deve ser duplicada. Por exemplo, antissocial, contrasenso, minissaia, contrarregra, antireflexo. Banca CESP, Polícia Civil, 2016. Julgue o item. O emprego do hífen no vocábulo BEM ESTAR justifica-se pela mesma regra ortográfica que justifica a grafia do antônimo desse vocábulo, MAL ESTAR. Item correto. Os advérbios BEM e MAL, se usados como prefixo, pedem hífen quando a próxima palavra é iniciada por vogal, ou H, pois tem som de vogal. Observação. No caso de BEM, não há hífen quando a palavra seguinte for derivada de QUERER ou FAZER. Bem querer, bem feito. No caso de MAL, não há hífen quando a palavra seguinte for iniciada por consoante. Mal criado, mal feito. Questão correta. Banca CESP, MME, 2013. A palavra hidrelétricas poderia ser corretamente grafada como hidroelétricas? Item errado. Se usássemos hidro como prefixo, não haveria hífen, pois termina em O e a letra seguinte é diferente. Observação. A forma correta seria hidroelétrica, também considerada correta ao lado de hidroelétricas. Banca CESP, TJ, cargo analista, 2012. A expressão boca a boca poderia ser corretamente grafada também com hífen, boca a boca, assim como ocorre com bola de neve, barra bola de neve. E tem errado. Palavras compostas com elementos de ligação não recebem hífen. As formas corretas são apenas boca a boca e bola de neve. Banca CESP, Câmara dos Deputados, cargo analista, 2012. No trecho, moneteísmo judaico-cristão nas ciências. O adjetivo é grafado na sua forma mais conhecida, embora também estejam corretas as formas judaico-cristão e judaico-cristão. E tem errado. Hífen é utilizado para palavras compostas. Judaico-cristão é um adjetivo composto, ou seja, um adjetivo formado por duas partes. Então, o hífen é obrigatório. A palavra sócia-diretora também estaria corretamente grafada da seguinte forma. Sócio-diretora. Item errado. Não existe essa palavra. No primeiro caso, sócia é um substantivo, formando uma palavra composta. Ela é sócia e diretora ao mesmo tempo. Na segunda forma, sócio foi usado como se fosse um adjetivo reduzido da forma social, como em sociocultura. Logo, essas formas não têm qualquer relação. Banca CESP, Polícia Federal, cargo papiloscopista, 2018. Julgue o item quanto à correção gramatical e à coerência e à coesão textual. Para tal, tende a haver forma de fazer uma comparação entre os dentes da pessoa e o seu registro dentário. Item correto. Nessa questão, foi usado corretamente o verbo haver como sinônimo de existir. Não confunda com o haver, no sentido de relacionado, como em. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Não são relacionadas. Banca CESP, PRF, agente administrativo, 2012. O triângulo de sinalização deve ser posicionado a alguns metros do automóvel acidentado. A correção gramatical do texto seria mantida se no trecho posicionado a alguns metros o termo A fosse substituído por A. Item errado. O triângulo de sinalização deve ser posicionado a a distância de alguns metros do automóvel. O A só deveria ser usado se expressasse tempo decorrido ou distância decorrida. Banca CESP, Polícia Federal, cargo papiloscopista, 2018. Julgue o item quanto à correção gramatical e à coerência e à coesão textual. Vale dizer, a possibilidade de se usar essa técnica tem a ver diretamente com a existência de registros dentários. Item errado. A ver é verbo. Para dizer que algo possui relação com alguma coisa ou pertinência, usamos a ver. A possibilidade de se usar essa técnica tem a ver diretamente com a existência. Banca CESP, DP, em 2013. Ex-presidiário, condenado a mais de 100 anos de prisão por assalto à mão armada e homicídio, Luiz Alberto Mendes Jr. teve uma vida que renderia um belo filme de ação. Mas o protagonista decidiu tomar outro rumo. Dedicou-se à literatura e hoje é um autor de sucesso. Julgue o seguinte item. Mantenha-se a correção gramatical do período ao se substituir condenado a mais de 100 anos, L1, por condenado a mais de 100 anos. E tem errado. A é verbo e indica tempo decorrido. Não pode ser substituído por A. O contrário também é verdade. Aqui temos A ligando o tempo à palavra condenado. Esse tempo de condenação ainda vai decorrer. Então, substituir por A causaria erro ortográfico, porque não há como presumir pelo texto que haja ideia de tempo decorrido. Quer baixar totalmente gratuito o e-book da aprovação? Acesse a descrição desse vídeo e clique no link e-book.